Hoje nós tá de quebrada molhando as palavras com whisky bucana Chegou final de semana dizim toca as nove que nós tá bacana Jogamos a rede de cem e nela veio com várias piranha Tudo bandida mercenária querendo tá na minha cama É que hoje nós tá pesado só moleque brabo no nosso elenco Se não quiser de camaro dizim toca a tegra e corta o vento Se antes não me queria hoje ela tá querendo Montar na garupa da nave e desfrutar do momento De vinte e quatro a coletão todo guia a clay Ela toda dia de das brisas a dona de siroque Taca fogo na vela cuidado com o banco de couro O meu camarão é blindado mas não há prova de fogo E o camarão é blindado mas não há prova de fogo Hoje nós tá de quebrada molhando as palavras com whisky bucana Chegou final de semana dizim toca as nove que nós tá bacana Jogamos a rede de cem e nela veio com várias piranha Tudo bandida mercenária querendo tá na minha cama É que hoje nós tá pesado só moleque brabo no nosso elenco Se não quiser de camaro dizim toca a tegra e corta o vento Se antes não me queria hoje ela tá querendo Montar na garupa da nave e desfrutar do momento Tô de vinte e quatro a coletão todo guia a clay Ela toda dia de das brisas a dona de siroque Taca fogo na vela cuidado com o banco de couro O meu camarão é blindado mas não há prova de fogo E o camarão é blindado mas não há prova de fogo Hoje nós tá de quebrada molhando as palavras com whisky bucana Chegou final de semana dizim toca as nove que nós tá bacana Jogamos a rede de cem e nela veio com várias piranha Tudo bandida mercenária querendo tá na minha cama Tudo bandida mercenária tô por causa da grana DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Tivertas Tivertas O COMO O